A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 60 a 69 Naquele tempo muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram Esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou Isso vos escandaliza e quando virges o Filho do Homem subindo para onde estava antes O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada As palavras que vos falei são Espírito e Vida Mas entre vós há alguns que não creem Jesus sabia disso desde o início, quem eram os que tinham fé e quem havia de entregá-lo E acrescentou, é por isso que vos disse ninguém pode vir a mim a não ser que ele seja concedido pelo Pai A partir daquele momento muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele Então Jesus disse aos doze Vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu A quem iremos Senhor? Tu tens palavras de vida eterna E nós cremos firmemente E reconhecemos que tu és o Santo de Deus A convicção a respeito da palavra que nós acabamos de ouvir É que trouxe como título o programa que nós fazemos a cada dia A certeza que as palavras dele são palavras de vida eterna Nos fazem tomar cada frase da Sagrada Escritura Cada palavra do Evangelho E descobrir nesta palavra uma fonte de vida verdadeira Quem escuta a palavra guarda-a num coração puro Procura vivê-la Já experimenta aqui na Terra Uma mudança radical de sua existência Meu objetivo ao conversar com você cada momento com a força da palavra É essa espécie de conta-gotas Pouco a pouco a palavra do Senhor vai entrando no seu coração Vai transformando cada um de nós E nós acreditamos nessa mudança Nós temos a certeza Do valor dessa presença salvadora do Senhor Que nos transforma Que nos modifica por dentro Aqui, até hoje A Eucaristia Ela acaba sendo um divisor de águas Há um momento em que eu tenho que dizer Olha, você vai se preparar Para essa comunhão profunda A mais profunda que existe com Deus Que é a Sagrada Comunhão Pode acontecer Que algumas pessoas não aceitem No entanto, ela será sempre Como disse, esse divisor de águas Muitos desejarão ir embora Mas eu não quero que ninguém vá embora Ao contrário Quero que todos se aproximem dessa mesa E se preparem bem Para se alimentarem Do corpo e do sangue De nosso Senhor Jesus Cristo É palavra de vida eterna Para se alimentarem Agora Eu não vou te chamar Vou te chamar De novo